Se você deseja ser perito da Justiça do Trabalho ou é perito, já nomeado, esse vídeo é pra você. Fala pessoal, bem? São João Santos e nesse vídeo eu vou mostrar de fato como é o processo de pagamento da Justiça do Trabalho aqui no Estado de Minas Gerais. Eu recebi pela primeira vez o primeiro PIX da Justiça do Trabalho e eu quero mostrar pra vocês que todo o processo da nomeação até o pagamento, até o PIX, recebido hoje, dia 26 de 4 de 2023. Então eu já tenho 3 anos como perito oficial e hoje foi o meu primeiro recebido da Justiça. Então vou mostrar tudo isso aqui nesse vídeo a partir de agora. Mas antes, gostaria muito que você apertasse aqui embaixo, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho porque nós temos todas as segundas, quartas e sextas vídeos aqui no canal, beleza? Bem, eu sou perito da Justiça do Trabalho desde 2021. E aqui, nesse sistema que eu vou mostrar pra vocês, tem alguns detalhes dessa nomeação. Vamos lá, olha só. Aqui é o AJ-JT, que é o Sistema de Assistência Judiciária da Justiça do Trabalho. Aqui eu tenho o termo de compromisso, né? Onde eu assinei com as minhas informações no dia 5 de 4 de 2021. Então tem alguns compromissos a serem cumpridos junto à Justiça do Trabalho como perito oficial, né? E aqui também eu tenho minhas nomeações, né? Então aqui em consultar, a minha primeira nomeação foi 20 de 10 de 2021. Eu aceitei essa primeira nomeação da 4ª vara do Trabalho de Parólico Oficiano, a qual eu sou realmente o perito oficial nesse momento. Bem, então tivemos várias outras nomeações, né? E hoje eu recebi os meus primeiros honorários. E eu queria mostrar pra vocês aqui por quê. Tá aqui, ó. Pagamentos, né? E aqui no sistema, a caixa postal. Com essa informação, pagamento realizado. Eu não abri ainda, eu vou abrir pra vocês aqui, pra gente ler junto. Olha só. Empresado profissional, informamos que foi efetuado o pagamento e o crédito em sua conta corrente estará disponível em até 4 dias úteis. Você poderá verificar o referido pagamento através do site portal.sigo.jt.justal. Essa mensagem foi enviada automáticamente pelo sistema AJ-JT. Eu já tinha recebido essa notificação através do BEM às 7 horas da manhã. Vou deixar aqui pra vocês essa notificação. E foi muito legal. Eu tive uma surpresa, né? E uma decepção também, porque em outros vídeos eu já falei que não vale a pena ser perito da justiça do trabalho. Não vale mesmo, porque você demora a receber. Esse processo aqui eu mostro pra você daqui a pouquinho. Quando eu fiz essa perícia e somente hoje, dia 26 de 4 de 2023, eu recebi. Então eu vou mostrar pra vocês o valor de ser pago. Então eu venho aqui em pagamentos, consultar, pago. Vou tirar aqui, aguardando o pagamento. Consultar. Tá aqui o valor. Esse é o Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região. É o CNPJ deles. O valor total recebido de R$ 1.000,00. O valor atualizado de R$ 1.025,00. Depassou dois anos. E o ISS de R$ 112,79,00. O valor total líquido que eu recebi, como eu mostrei pra vocês a notificação do Nubank, de R$ 912,65. Foi bom que teve correção e tal, mas é menos de um salário. O salário hoje nós estamos chegando a R$ 1.302,00, né? Um salário vigente em 2023. E eu quero mostrar pra vocês lá no meu PJE, no meu laudo penencial, quando eu faço a conclusão do meu laudo, eu informo o meu valor, né? Meus honorários. Aí cabe a justiça definir se é válido ou não, é cabível ou não o pagamento desse valor. E por que eu recebi somente R$ 1.000,00? Foi realmente arbitrado R$ 1.000,00 pra mim? Vou explicar o porquê disso. Então, vou abrir aqui o meu PJE pra vocês. Eu vou tampar algumas informações porque nós temos um sigilo, né? Eu tenho aqui alguns processos arquivados e tenho 10 já finalizados. Não tem nenhum processo meu atrasado com intimação, com laudo aguardando, nenhuma nova designação nesse momento. que eu venho nas minhas finalizadas e vou abrir pra vocês todas as minhas nomeações. A paga desse mês é essa última aqui, que eu não posso mostrar pra vocês as informações porque é sigilo de processo. Mas dentro desse processo eu tenho o meu laudo penencial que eu vou mostrar pra vocês a parte final dele, que é o parecer técnico e o item 11 aqui, ó, honorários periciais. Então, aproveita a oportunidade pra requerer o arbitramento dos honorários periciais. Estimados em dois salários mínimos, os quais abrange gastos com deslocamento, análise e estudos. Confecção do laudo penencial, despesas com escritórios, remuneração profissional. Sendo eles, os dados de fato apurados ficam à disposição da vossa excelência para os devidos fins. Coronel Fabriciano, 9 de setembro de 2022. Então, esse laudo eu gerei, eu emiti ele em 9 de setembro de 2022. Ok. Então, eu pedi dois salários mínimos. Eu recebi menos de um, que é mil reais. Mas por que isso? Olha só. Eu vou abrir o valor dessa causa, né? O valor da causa que tá aberto, ele é público também. Essa causa teve 8.717,55 reais de causa ganha para o reclamante. Então, aqui eu quero mostrar para vocês o porquê que eu recebi somente mil reais de honorários. Por quê? O valor da causa é de 8.717,55 reais. O valor que foi recebido pelo reclamante, que é a pessoa que entrou com o processo. Ela ganhou aqui, de fato, o valor que eu defini no laudo. Eles não poderiam me pagar mais disso. É uma lógica, né? O valor arbitrado é mais de 10% do valor realmente total desse processo. E eu acho isso interessante. Não sei como vai ser as próximas. Talvez eu traga e faço mais vídeos para vocês sobre isso. Só que ficou nesse valor de 912,65 reais. Esse é o valor que eu recebi, de fato, no Pix. Hoje é da Justiça do Trabalho. E por que eu estou falando que não vale a pena ser perito da Justiça do Trabalho? Tem um motivo somente. A demora do recebimento. Diferente do assistente pericial, que recebe na hora, no ato da perícia, né? E as responsabilidades. Como assistente, você não vai ter, de fato, a responsabilidade que um perito oficial da Justiça do Trabalho tem. Então, você pode ajustar esse valor com o advogado. E, além disso, você vai ter um valor na hora, naquele momento, no ato que você realizar a diligência. Ok? Mas, por que eu ainda sou perito da Justiça do Trabalho? Por causa da autoridade. Por causa dos outros itens por os quais eu ganho também com essa nomeação. Eu sou professor de pós-graduação porque eu sou perito da Justiça do Trabalho. Eu tenho consultorias na área de saúde e segurança do trabalho. Porque eu sou também perito da Justiça do Trabalho. As pessoas acreditam mais, eu tenho mais nome uma vez que eu sou perito da Justiça. Eu não utilizo a minha marca como perito. Mas, as pessoas sabem que eu sou perito e isso não tem problema nenhum. Eu mostrar que eu sou perito da Justiça do Trabalho, porque eu não tenho divergência entre os meus interesses e os interesses da Justiça, né? Até deixo isso muito claro aqui, porque quando há alguma situação que tenha ligação com a Quarta Vara, eu saio totalmente, me abstenho de informação por isso. O motivo, eu tenho que aceitar ou não uma nomeação. Isso é muito importante. E aqui, o contexto desse vídeo, de fato, era você entender realmente os valores, entender que é a Justiça que define o valor com base nos critérios do juiz, né? E também nos valores a serem pagos pelas partes. Você não pode pedir aí 10, 20, 30 mil reais por uma causa que o total dela é 8 mil reais, como eu mostrei para vocês aqui, então. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero deixar muito claro aqui esses ganhos, esses valores. E se você tiver alguma dúvida ainda, deixe aí embaixo nos comentários. Eu tenho um prazer enorme em responder um por um. E, se possível, fazer até um outro vídeo para se oferecer ainda mais sobre esse assunto. Beleza? E se você chega até o final desse vídeo, eu te convido ainda a entrar no nosso grupo do Telegram Engenheiro Consultor, onde eu falo todos os dias sobre meio ambiente e qualidade de segurança. Tá aqui o link abaixo para você clicar e já cair direto lá, que você pode criar um network gigante com mais de 300 pessoas que já estão nesse grupo. Beleza? E aí